Galera, estamos aqui na cidade de Mossoró, com o Papai Noel, com toda essa turma maravilhosa no Natal da Criança, aqui realizado pelo nosso mandato, pela nossa equipe e por todos que estão aqui participando e colaborando. Agora, eu quero mostrar pra vocês quem tá feliz aqui, ó! Olha, muito grande gente aí que tá feliz no Natal da Criança 2019! Agora eu vou perguntar, quem é, quem é que que apresentei? Valeu! Vamos lá distribuir todos os nossos presentes pra todas essas crianças aqui do nosso bairro, da nossa cidade e da nossa região. Grande abraço, feliz Natal e feliz Ano Novo 2019-2020, com muita paz e com muita felicidade! Valeu!